Dio é calitito, seja bem-vindo a mais um vídeo. E calma, esse vídeo é para dinheiro sino. Eita, esse olhar é terrível. E você está no quadro A Reforma de um Gol 2001, cujo vulgo, o machão. E se você quiser que esse quadro de reforma de carros continua, não esqueça de se inscrever no canal. Mas é sério, tá bom? Se inscreve mesmo. Ativa o sino de notificação. É sério, tá? Ativa mesmo. E não esquece de deixar aquele like em barota. É sério, tá? Deixa o like mesmo. E dá uma olhada no meninão aqui. E esse daqui é o machão e a gente está fazendo uma reforma nele todinha. Sube! Oh, sube! Tá tudo bem aí? Tá bom. Taca o barro na louça. E esse daqui é o bonitão machão. E se você não sabe, a gente está fazendo uma reforma nesse carro todinho. De mecânica, esse carro está bom porque esse carro já fundiu o motor. Na época, eu paguei 3 mil reais e esse motor aqui foi feito, tá bom? Quando arrancava essa varetinha aqui, isso aqui vinha parecendo um Nescau, menino. Chocolate com leite. Agora não, ó. Bicho, velho, está com óleo, ó. Depois a gente vai ter que trocar o filtro. Aqui, ó aí. Sujo. A bateria também tem que colocar uma bateria nova. Mas de resto, está tudo maravilha. A mecânica, a pintura estava zoada. A gente já fez já uma pintura na parte externa do carro. Aqui, desmontamos tudo esse trem. O assoalho não está bagaçado. Isso aqui, meu amigo, ó. É que está com esse trem aqui, que depois nós vai ver que arruma. Tem que tirar esse ferrujo, ó. Senão isso aqui vai bagaçar o carro todinho. Esse feltro aqui, ó. Nós vai ter que tirar a sube. Você viu aqui, ó. Chega aqui para você ver. Olha, rapaz. A dama de ver. Eita, cheiro terrível. Olha aí. Está feio, não está? Nós vai ter que tirar esse trem aqui. Depois nós vai ter que arrumar esse feltro para trocar, hein. Será que não arruma? No desmanche lá. Aí a gente vamos arrumar aqui. O que tem que fazer aqui, ó. Tira esse palmeireço. Tira esse palmeireço. Tira, palmeireço. Tira, palmeireço. Abriu o buraquinho aqui. Ixi, tampa o seu buraco. O buraco. Olha, aqui a gente já fizemos um trabalho aqui de funilaria. Só que a gente precisa lixar e pintar isso aqui. Só que nós vai ter que fazer um empapelamento aqui saudável. Para quê? Para o pó não vir para cá, beleza? Então nós vamos cobrir aqui, aqui e aqui. Jogar o esplástico para lá assim, ó. Para ter só acesso a isso aqui e não sujar o carro. Mas esse daqui é o goleta. Conhecido cujo vulgo machão. Olha a pintura aqui, ó. Olha aí como a pintura está bonitinha. Está vendo aí, ó. O tetinho. Aqui não tem polimento, tá bom? Depois a gente vai precisar fazer um polimento. Só que como o espaço aqui não está muito grande. Então o que a gente vai fazer, olha. Aqui está a porta que a gente vai fazer a pintura. Para-lama. Vamos fazer a pintura também hoje. Vamos aplicar um fundo, um prime naquele para-lama. E a esporta está ali. Então a gente vai pintar isso aqui, porque tem um venenoso que está ali na frente. Para a gente liberar espaço aqui na oficina, tá bom? Que aqui não precisa ter uma oficina muito grande, não. Desse jeito aqui dá para a gente trabalhar tranquilamente. Vamos pegar essa espécie depois e vamos colocar no carro, tá bom? A gente vai colocar a esporta no lugar, mas a gente não vai fazer nenhuma ligação. Que depois a gente vai remover a porta para a gente começar a mexer aqui dentro, tá bom? Para a gente começar a montar. E tudo isso vai ser filmado. A gente vai no desmanche, vai pegar os bancos. Você vai ver o preço do banco, o estranho aqui. E até agora a gente gastou pouco, mas depois a gente vai falar tudo que a gente gastou certinho. E agora vamos arrancar o machão para fora, para a gente pegar aquela espessa. E colocar para cá e para começar a fazer a pintura mereta. Deixamos o machão aqui, todo arrumado, pomposo. Daqui a pouco ele vai tomar um sol, vai hidratar um pouco a pele. E olha o que está ali do outro lado. E aqui fora está o venenoso. Olha como o bicho está bonito. Tem quadro no canal dele também. Pode acompanhar bonitinho. E já alinhamos a frente do danado. E depois vamos continuar. Olha aí que maravilha. Que belezinha. E não vou mentir para você não. O trem está tumultuado aí, ó. Nossa. Olha aí, a gente deixou aqui os dois cavaletes. Esse cavalete aqui é o do sub, que é pequenininho. E esse cavalete aqui, ó. Eu fiz uma adaptação nele. E como eu sou um pouco maior de grande, ó. Eu coloquei aqui, ó. Uma borboletinha. Aí nós abrimos aqui, ó. E tem a regulagem, tá vendo, ó. Aí ele fica maior. Esse paralama aqui, ó. Eu não sei que tombou, aconteceu alguma coisa. Que a gente não viu. Tá com um trem aqui, ó. Amassado aqui. E tá amassado aqui também. Agora a gente não lembra o que ia acontecer. Porque a gente mexeu em outros carros aqui. E deixou isso aqui faz um tempo já que tá sem mexer. Mas imprevisto acontece. E agora a gente vai ter que fazer uma funilaria nesse trem aqui. O sub ficou feliz pra caramba, né? Nossa senhora. Eu tô no ódio. 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 Pode ir não, mano. É isso mesmo, mano. Mano. Esse negócio tá esquisito, mano. Óleo. Isso aqui é óleo diesel, velho. Poxa, que parâmetro. É? Tá raro que nem, mano. É, mano. Tá, fala. Depois você faz o que você quiser. Sentir na pele tudo que... Já viu um romântico? Agora vai... Sentir na pele tudo que eu já senti. Beijo a minha boca só pra mim comer piqui. Coçando o meu nariz. Gostou? Índia seus cabelos com sombras caídos. Índia seus cabelos. Agora a gente vai fazer o que? Pegar o primer. Eu vou tampar a marca aqui pra ninguém ver que é da Sherry Williams. Pra não fazer propaganda que a Sherry Williams não tá pagando nada. E também vou pegar o catalisadeiro. Olha aqui o bichão aqui, ó. Você vai... Sabe o que você vai fazer agora, Subi? Não. Agora você vai catalisar o primer. Ai, meu pai. Mentira. É, você vai aprender a pintar também? Você acha que sua vida vai ser só funilaria? Hum. Todo produto tem a sua catálise, que é a escala de catálise. Beleza? Então, quando você pega o produto, normalmente já tá aqui, ó. H51. Por quê? P51. Por quê? Porque é cinco partes de primer pra uma parte de catalisador. É? É. Por isso que é H51. A maioria, né? Todos. Aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, ó. É, endurecedor, ó. Cinco partes do primer pra uma parte de catalisador. Aí, quando você pegar aqui a escala, o funileiro vai virar pintor agora. Quando você pegar a régua aqui, tá vendo? Cinco por um, dois por um, sete por um e oito por um. Então, nós vamos usar qual a escala? Cinco por um. Cinco por um, que é esse aqui. Aí você vai ver aqui, ó. Não tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito? Quem sabe? Aí você vai escolher o tanto de primer que você quiser. Se você colocar o primer até o dois, o catalisador, você vai chegar até o próximo dois. Entendeu? E aí você vai seguindo sempre a escala. É, posso fazer um negócio assim? Pode. Então, não, você vai aplicar o primer também. Agora, daqui a pouco você vai vender. Aplicar o primer, ó, ao vivo. Vamos lá. Eu soube, vou fazer assim que vai ficar do seu tamanho, tá? Posso, ó. Isso é crime, hein? Isso é crime, ó. Tá fazendo aqui, ó. Não, eu vou ficar esmeinado, soube. Que aí, agora vai ser um certinho. Olha isso. Vamos usar isso aqui, ó. Fazer um bico. Fazer um bico. Por quê? Pra você não sujar a lata. Então, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, ó. Vai pegar, vai jogar aqui. Não vai, ó. Não vai? Agora você pega outro aqui. Você joga aqui, ó. Agora você faz aqui. Faz aqui, ó. Vai. Você pode chegar no dois. Você vai segurar a régua sempre dessa forma. Que a régua não pode mexer. Porque se mexer, vai apagar o dois. Depois você não vai ver. E vai jogar num canto aqui até subir lá no dois. Tudo bem, meu parceiro. Viu? Tá com óculos aí? Deixa eu ver. Eu sou pequenininho. Eu tenho que erguer o pézinho. Não, fica. Pode erguer tudo os calcanhar. Isso. É melhor um salto. Vamos arrumar um salto pra vocês. É sério, soube. Fiquei aí e você... Nossa, mano. Que dor que você... Oh, meu Deus do céu. Mano, que dor que você chegou? Você chegou no três. Dois mil. Você chegou no três, tá vendo? Bota um pouquinho então agora. Aí agora melou o copo, tá vendo? Eu vi. Três. Vamos chegar no... Vamos chegar no três, vai. No três, chegou no três. Pronto. Agora você vai chegar... No catálise. É, no catálise no três certinho. E você vai usar... Isso, esse mesmo. Agora você tem que... Mexe o catalisador. Mano, isso aí você não pode errar. Tem que chegar até no três certinho. Já falou dez vezes. Não, no outro eu falei também. Eu era pequenininho. Ela até grande, eu não enxergo. Aí eu perdi. Até o três. Aí não... Aí... Mais um pouquinho. Aí tá bom, tá? Deixa eu ver. Aí deu três. Agora, subi. É cinco por um e tem que jogar o diluente, ó. O diluente você vai ver aqui, ó. Cinco por um e mais uma parte do endurecedor. Nessa régua não tem. Tá vendo? Cinco por um por um. Então você vai fazer o seguinte. A mesma quantidade de catalisador que você botou aqui, você vai colocar aproximadamente a mesma de diluente. Toma de presente. Tem que mexer a gente também? É bom pra dar uma homogeneização, né? É. É. Aí. Agora você vai colocar mais ou menos a mesma coisa, ó. Você sabe como você vai fazer? Vai colocar, né? É. Não, colocar. Mas você já conferiu aqui mais ou menos? Dá quase um dedinho aqui, ó. Aí, perfeito. Aí agora, nós temos que misturar, né? Aí, moleque. Evento terrível que tá passando aqui. Aí, vamos lá. Música Extremamente detalhado, com todos os segredos, técnicas da pintura automotiva, micropintura, retoque e polimento Aqui no primeiro e no segundo link da descrição desse vídeo Eu vou deixar um treinamento extremamente completo E você vai virar um especialista na área da pintura automobilística E isso aqui é a primeira vez que ele aplica, entendeu? Música Não, já era, foi duas de mãozinha em tudo, já era Aí foi só uma mão, né? Ah é, foi só uma de mão Ó, essa aqui é a peça que o Sub fez o... Essa aqui é a peça que o Sub aplicou o Prime, ficou muito bom, tá bom? E agora a gente vai fazer a aplicação aqui Só que depois de cinco minutos, Sub Vou te fazer uma pergunta, você responde com toda sinceridade e toda honestidade da sua vida Você já pintou alguma vez? Não Aplicou o Prime alguma vez? Não E tá aqui, ó Esse aqui é o resultado Resultado top Agora eu vou passar só mais um macetinho pra ele na segunda de mão Você, ó, provavelmente vai escorrer Escorrido Então você sempre vem pegando aqui Essa primeira de mão, essa ficou um pouco mais grossa A segunda, ó Você fecha aqui todinho Tá vendo? Ó, tá no dois aqui no caso, ó Tá? Uma volta Vou deixar duas voltas, tá? Deixa duas voltas A pressão, você vai aumentar um pouco mais A pressão, ó Fechou? Agora aqui, ó Conforme você aumentou mais a pressão aqui Você vai ficar um pouco mais rápido Você vai ficar um pouco mais rápido, ó Você vai ficar um pouco mais rápido, ó Mais pressão, você trabalha um pouco mais rápido Porque aqui você vai, ó Volta pegando mesmo Nessa pontinha aqui, ó Tá vendo? Você pode até fazer aqui, assim Se você quiser, ó Segundo aqui, você repara de novo Tá vendo? E jogando o produto pra fora Mas a intenção é pegar aqui bem pegadinho Entendeu? E aí E aí Olha aqui, a espécie, lembra daquela espécie? Já estão todas aqui, uma peça, duas peças, três peças. E essa peça aqui, eu apliquei a tinta poliéster já faz mais de uma semana, tá bom? Mas não tem problema que isso aqui é uma base. Eu não posso continuar a fazer a pintura dessa peça. Agora eu vou vir com a lixa 1200, a gente vai dar uma chamada bem chamadinha com a 1200 em todas as peças. Aí sim eu posso aplicar mais duas de mão da tinta poliéster e chamar no verniz maroto. Ô, dá uma olhada, rapaz, que aconteceu aqui, ó, a solda não aguentou o tranco não. Olha aí que perigo, rapaz, ó. Olha aí, ó. Trem resolvido agora, vamos lá continuar o serviço agora. Vai papai, quero ver esse treco quebrar. Depois que você lixou todas as peças com a lixa 1200, tá vendo? Tá lixado aqui com a 1200. E na parte de dentro, a gente lixou com a lixa 800, tá bom? Todas as peças. E aqui também, aqui a gente colocou uma cordinha aqui pra segurar, tá vendo? Pra não ficar tripidando. Agora sim a gente vai começar a fazer a aplicação da tinta poliéster. E aqui também vai começar a fazer a aplicação da tinta poliéster. A espécie aqui já tá coberta. Vamos passar o pano pega pó e aplicar a última de mão da tinta poliéster. E quem vai fazer esse serviço maroto é ele, o Subzé. Tá emocionado, galera. Nós tava conversando aqui sobre a vida, sobre o sufoco. E falando que às vezes a vida, ela não te dá oportunidade a não ser trabalhar, moço. Então ele tava falando da história dele aqui e a gente se emocionou junto. Mais pra frente aí a gente vai conseguir soltar algumas coisas pra vocês aí sobre essa questão. Pra você ver que todo mundo já passou dificuldade. Às vezes a sua dificuldade que você tá passando hoje, cara. Teve pessoas que isso daí pra ele era felicidade, entendeu? Então dá valor na sua vida e vamos botar pra bagaçar. Chama, Subzé. Aí, ó. O bicho velho é top. Olha, rapaz, que molejo terrível. Olha aí, ó. Aí, ó. Rapaz, vai ter que fazer um negócio diferente, mano. Por que, Subzé? Rapaz, ó. Eu sou pequenininho, pô. Mas você põe tudo no ar, mano. Aí, viu? Aí, ó. Por isso que eu deixei a tesoura aí já. Pra você que se ripou. Rapaziada, ó. O verniz que a gente vai continuar usando é o mesmo que a gente já usou nas outras peças, tá bom? Que é o CC900 da Sheryl Williams. E sempre importante, quando a gente usar o verniz e o catalisador, a gente usar também um diluente o mesmo, beleza? E pão no gato. E agora a gente vai fazer aqui, ó. Cada peça dessa aqui vai gastar em torno de 300ml de verniz, tá bom? A gente vai fazer em média aqui, ó, 900ml de verniz que vai dar de boa. A escala desse verniz é 2 por 1. Então aqui tem 2 por 1, 2 por 1 e 33% de diluente. 2 por 1 e 15% de diluente, tá bom? Eu vou usar 2 por 1 por 15. Então aqui eu vou colocar 5, depois o próximo 5 de catalisador e o próximo 5 de diluente. Até o primeiro número 5. Próximo número 5 de catalisador. Acabou, pega mais um. Você não vai conseguir pegar não, furo. Chega até o número 5 agora, ó. Com atenção. E até o próximo 5 de diluente pra APU. Vou deixar um pouquinho mais, tá? Em média 15 a 20% de diluente. E o nosso mexedor magnético sofreu um pequeno zóio gordo. Acho que teve alguém que meteu um zóio gordo no negócio que o trem queimou, rapaz. Agora vai ter que ser no manual, ó. Brincadeira, tá? É porque o verniz é muito pesado. E aquele mexedor não dá conta de mexer tanto verniz assim, sabe? Aí acabamos forçando ele. Né, zóio gordo não, viu? Isso aqui foi força dura. E a gente vai fazer um e vamos mostrar pra vocês como que vocês vão fazer. Vamos, Subi? Demorou. Vamos fazer um e ensinar o pessoal? É, agora tem que só aprender, né? Aprender é fácil. O difícil é fazer. O difícil é fazer. Ó, mexidinho. Vamos deixar agora esse trem descansando em média de 3 minutinhos. Tá bom? Pra gente enfincar na lapistuela marrota. De vez em quando eu fico falando isso aí. Às vezes eu vou na Espanha, falo inglês. Aí eu vou na China, falo chinês. Não, chinês é normal, né? Japonês. Porque é quase tudo a mesma coisa. Eu sou poliblock. Na Bahia, eu falo baiano. Baianês. Ah, baianês. É baianês, né, pai? Aí vai pra mim ou mineirês? Mineirês. E agora vamos escolher uma pistola aqui. Qual que você acha que eu vou usar, Subi? Você que entende. Ó. É. Pega aqui, você acha que eu vou usar. Errou! Você não viu limpando a pistola nesse tanto, não? Não vi. Ah, tá. Essa aqui eu não sei o que é. Agora sim. Nós vamos usar a Itaúco. É. A gente vai usar a Itaúco Black. Olha a quadrada do mesmo, cara. Ixi, Jesus, minha bana, bebê. Jesus, minha bana. Essa mesmo. Chama, papai. Que bonita, rapaz. Ó, todas as peças, a gente já passamos. O pano pega pó. E vamos começar a aplicar o verniz agora. Regulagem da pistola, duas voltas e meia, a vazão do produto, tá bom? Leque, totalmente aberto. E pressão, 30 libras de pressão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.